É aqui ó, a parte de dentro Oi Landy Oi Landy O que é isso? Eu dei um oi pra câmera Seu nome é Ricardo E não seja tímido Algum comentário sobre essa grande disputa que tá tendo aqui Perdeu mais uma? Oi Pich Opa, concorrência forte dando lanterninha no campeonato Opa, concorrência forte dando lanterninha no campeonato Dá um oi bebê Aê Opa, que sustenta, ninguém almoçou aqui Só aqui o time Eu sou muito louco lá Esse é o dono Olha só o líder do parquinho O parquinho, o dono da rua Olha lá que tá escuro Passando um escuridão Mais luta aqui Que é o que eu queria falar Que é modalidade outdoor Esse aqui é o Tana É, modalidade outdoor aqui Olha, Jair, Jair, fala aí Jair, diz alguma coisa aí, Jair Olha, Jair, comentar sua câmera Pera embaixo pra caralho Mais máscamos Mais máscamos, Jair Mais máscamos, Jair Mais máscamos Me resguardando aqui Não tem nem que bater no banho Não tem nem que bater no banho Enganho aí depois Meu time tá perdido Onde é? Você tá no barra? Vem Ele tá ficando caralho Aê Um beijo, barra Mocha